Oi rapaziada sua escadinha e hoje nós vamos aprender a fazer essa smoke aqui ó que é muito importante para ajudar no controle aqui da banana tanto para ajudar no controle da banana quanto para ajudar o pessoal no meio que você vai poder fazer um pique aqui junto com a galera que tiver fazendo o domínio do meio demorou tamo junto então bora para o vídeo nós vamos aprender essa smoke de todos os respawns aqui do CT ela vai cair nessa região e vai ajudar vocês a dominar a banana tanto a dominar banana quanto ajudar os seus amigos aqui no meio demorou e a primeira coisa que nós vamos descobrir em quanto tempo o TR percorre esse caminho e chega aqui e a mesma coisa do CT vamos descobrir em quanto tempo você te vem faz todo esse percurso aqui entra no escuro e chega aqui primeira coisa aqui ó o CT no segundo respawns um dos melhores respawns lá para o escuro saiu aqui ó 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 ele já tem dessa vista tem essa visão aqui tem essa visão tem essa visão aqui tem essa visão aqui é tá aqui ó quem mostra ó galera tem essa visão aqui ó pessoal tem essa visão aqui fechou rapaziada agora vamos descobrir os TR qual é que é o tempo de respawns um micro e fiz a irmão que lá 52 51 em 50 49 48 olha smoke já tá caindo 46 45 44 43 ó no 43 o número 42 eu vou tá saindo de uma smoke e vou eu sentei aqui para ter o confronto então já saiu na vantagem porque ele não vai conseguir chegar cravado em mim ele vai tá saindo de uma smoke e eu já vou tá Miranda nele ó a smoke vai cair aqui eu vou tá aqui saindo de uma smoke para fazer a trocação com ele demorou rapaziada bom então vamos aprender sem mais enrolação a esmorra e varanda de todas essas esses respawns aqui e no final eu vou mostrar para vocês uma padrãozinha que eu faço quando a cal é para dominar escuro então sem mais enrolação Bora para o vídeo e já estamos aqui aqui posicionados para fazer a nossa primeira smoke e diferente das outras nós vamos usar dessa vez como referência o pino da Granada bom então a primeira tem essas quatro bolinhas aqui e nós vamos posicionar o pino da smoke no topo desse risco aqui e essa será a nossa primeira Granada então posiciona o pino da Granada no risco ali shift w e jump through então já estou segurando o shift andei um pouquinho jump through e a smoke vai viajar ali vai bater vai cair aqui e abrir aqui perfeitinho e essa vai ser a visão dos TRs e quando eles chegarem aqui a smoke já vai estar aberta eles vão ter que sair da smoke se tiver coragem é todo torto para abrir em você no escuro fechou rapaziada agora vamos aprender a segunda primeiro foi aqui e o segundo aqui e o pixel de referência é ó tem esses quadradinhos aqui ó um dois três quatro cinco nós vamos posicionar o pino da Granada no primeiro quadrado Oi e aí aquele esquema segura o shift w e jump through esse monte vai viajar ali e vai cair perfeitinha ali na varanda Oi e a nossa terceira smoke é do terceiro respawn aprendemos a primeira segunda segunda e essa é a terceira e essa é a terceira e o pixel de referência é este aqui ó tem o primeiro segundo quadradinho nós posicionamos a mira no segundo quadradinho e ali naquele pique shift w e jump through a smoke vai viajar e vai bater ali na porta e vai cair aqui na banana e a nossa quarta smoke nós vamos fazer aqui do quarto respawn primeiro segundo terceiro quarto respawn e o nosso pixel de referência vai ser o quatro quarto quarto entre o quarto e o quinto quadradinho um dois três quatro que e o sim nós vamos posicionar o pino da smoke no topo desse risco e a mesma coisa shift w e jump through e smoke vai vai viajar ali vai bater na porta e vai cair perfeitinha ali na banana Oi e a nossa quinta e última smoke já estamos posicionado no último respawn e nós vamos posicionar o pino da Granada tem aqueles quadradinho que nós aprendemos dois três quatro cinco e do lado dele tem um outro quadradinho e aí nós posicionamos o pino da Granada ali o shift w e ela vai viajar ali bater na porta e abrir na banana é perfeitinho né rapaziada e essa mais uma vez será a visão dos TRs e se você gostou desse vídeo se inscreva deixa seu comentário e o like também eu vou adorar trocar conhecimento com vocês assim eu aprendo e melhoro meus vídeos também demorou me siga nas redes sociais arroba escada gamer lá eu posto as dicas de Granada e os highlights das partidas demorou rapaziada te vejo no próximo vídeo tamo junto é dói